Agora é você, vem aqui Não, não, calma aí, vem aqui e repete isso daqui que eu não entendi Calma aí, vem aqui Quê? É né mano, depois de passar por tudo isso daqui, que esses daqui fez eu passar, ó Ó lá, inclusive aquela lá, tá? Aquela lá faz parte disso daqui, né? Ah, você já se engraçado, né? Ó lá, ó a carinha dele, ó Engraçado, né? Você também, na verdade você... Não, eu também fui vítima também Ele tirou a maquiagem Esse daqui, ó, esse daqui Se você ver bem, nós se beneficiemos Porque ele tá fazendo churrasco agora Vou bancar o churrasco Ô louco, sério mesmo, você vai bancar tudo isso daqui? Valeu a pena ou não valeu a pena? Eu acho que valeu a pena, né? Ficar feio por pelo menos um minuto, né? Se toda vez que nós ganhassemos uma maquiagem assim, um churrasco Eu acho que... Pode ser? E outro também, a gente ficar feio por minutos assim não dá nada, né? É, então Mas aí depois que tirou a maquiagem já era, né? Aí fica bonito, né? Ah, tem que... Tem que cortar isso aí, eu vou aqui Ó Vem aqui Deixa eu falar alguma coisa Ixi Não, não, não vou não Depois eu vou Depois eu ver Só pela risadinha dela ali Ela vai... Ela tá aprontando É, não, não Não, depois eu vou Agora não O importante é que agora a gente tá fazendo churrasquinho, né? Olha lá, ó Essa daqui vai ser a primeira a comer Só pelo jeito Ah, é lógico Querido, deixa eu falar uma coisa aí pra você Vai, manda Por mais que você tá pagando churrasco aqui Essa trollagem não vai ficar assim não Tá assim, não Não, mas pra fazer as quais da trollagem É, ué Vocês aceitaram É, ué Vocês não sabem se ia ser a sematextra ou ruim É verdade, né? Vocês aceitaram Vai demorar só isso aí Não vai, não Certeza? É a maquiagem da Virgínia Aquela pink rosa Não, pink rosa não é Não, pink... O que você tá escondendo aí que você fez ele... Não dá Vocês estão de armada de novo, né? Mas quer saber? É o seguinte Você lembra quando a gente combinou um negócio lá atrás lá? Sim Vamos fazer esse negócio agora? Agora então Agora? Cola aqui comigo Cola aqui, cola aqui Cola aqui É, não, não É um negócio que vai ter que fazer aí Ela vai me ajudar aqui Não, não O que? Não, não, não Vem aqui, deixa eu conversar com você Isso, vem aqui Vamos ali conversar Isso Não, não Isso Acho que é melhor você tirar o tênis Não, piscina 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 Não, Ju sou eu Eu vou se molhar Eu sou churrasqueiro Ah, não, não Verdade, verdade Se você não molhar Eu não vou deixar a carne queimada Não pode, não pode Ah, mano Hoje a missão é dele Ele vira churrasqueiro Então é isso Estragou o nosso plano Se você não molhar Eu sou churrasqueiro Não tem carne pra ter Mano, você levou sorte Porque nós ia fazer uma mega trollagem com você E nós ia empurrar você na piscina, mano Então, eu sou churrasqueiro Se vocês não molharem Não tem carne Ah, então deixa quieto Deixa Mas o que você queria falar comigo lá Que você me chamou Tá, fica no churrasque aí Ó, cadê o somzinho Coloca o somzinho pra nós aí Vou colocar um somzinho Pá, todo mundo anima Aqui, ó Essas daqui são as patroas Empresárias Tá negociando ali as coisas Os milhões É, entendeu? Olha lá Hã? Aí, ó Coisa boa Coisa boa Mas enfim Já eu volto aqui Vamos colocar um somzinho Que tá faltando aí pra nós aí Quem você tá O que que tá acontecendo aqui? Você é esperto, hein, fia? É lógico, né? Tem que ser Porque ele tem que fazer parte Com nós aqui do churrasquinho Chefinho e as gêmeas, né? E aí ela sumiu do nada E ele também E só tá ele Sem na sala O que? O chefinho Tá com as duas ali na sala E ele tá no meio das duas É, eu acho assim, né? Se a mãe Da... Não, nada não Nada não, não É Não pode ser Não pode ser É, porque se ela souber Aí Isso, o negócio tá Então, né? Essa parte que eu esqueci de mostrar Isso Isso Aqui é a parte da sala Que pega a... Isso Aqui é a sala aqui, né? Não, não Nós só tá Eu acho que nós estamos atrapalhando eles, né? Vamos pra... Tchau pra vocês, né? Não vai voltar pro churrasco aqui Deixa Já sei Já sei Tive uma ideia Vamos deixar eles ali sozinhos E vamos tentar espirrar Eles estão conversando Espera aí O outro lado é ali atrás Não vai voltar nem por isso O outro lado é o cachorro Ah, devagar, devagar, devagar Vem, olha aqui Vamos esperar o que eles estão conversando Olha a minha briga janela hoje Ah, não, não Ah, não Ah, não Não tem como aqui, ó Ah, não Não tem como aqui, ó então aqui é o sofá né essa parte aqui ó isso aí isso aqui é um jet ski e para finalizar o tour né aqui é a parte de fora legal né eu acho que ele deve estar escondendo alguma coisa da gente já sei que ele gosta das duas seu irmão e o seu irmão também ele tá muito avançado irmão não 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 vai parar de encher seu saco chefinho isso mas só tá fazendo o tour aqui acho que é melhor nós ir para lá eu pensei se ele gosta de uma e por que gostar de duas mas eu quero que as duas é só as tuas é inflama então ele vai gostar das duas quer saber vamos encher um pouquinho o saco deles né porque eu tô desconfiando chefinho é muito ligeiro ele tá mais esperto que o fiote velho vamos lá vamos lá você viu que o seu fi é esperto que 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 é isso rapaz é tipo assim as duas são minhas amigas ah isso chefinho calma aí você sabia vocês duas aqui vocês sabiam que a mãe de vocês estão ali né se elas veem isso daqui né de vocês aqui junto com o chefinho acho que vai dar ruim né é verdade você é muito ligeirinho né chefinho pode ser fica aí que a mãe vem conversar com você aqui então meninas eu agora a mãe tá curioso que que vocês estão aprontando ali que que tá acontecendo eu não sei não vocês não tá escondendo nada de nós não né simplesmente porque ele abraçado com vocês e outra amizade eu acho que é coisa da nossa cabeça isso ó pessoal eu tô vendo que é coisa da nossa cabeça mas assim a gente estão dentro eu acho que você estava falando vamos ver é problema de cabeça Ah, porque agora que não é Vocês estão escondendo alguma coisa Ela não vai falar, deixa elas aí Só que, ó Nós aqui Olho em vocês dois E também a mãe de vocês Vamos lá colocar a mãe dela Pra ver se o que conta com a coisinha Mas não é brigar com a gente E outra coisa que eu não gosto de você não Vamos lá colocar a mãe dela Não, não, não Pelo amor de Deus, vem pra cá Faz isso Chefe agora, vem aqui Oi É, pelo jeito que você gostou, né De estar com duas aqui É, aconselhando seu irmão aí, né Agora é com você, vem aqui Que isso Não, não Calma aí, vem aqui e repete isso daqui Que eu não entendi Calma aí, vem aqui Que? Que isso, cara Tá se iludindo Tá se iludindo Ih Entendendo nada Tá, mas esse negócio É reunião Nós tá aqui em reunião Eu e a Júlia, né E aí agora, mano Não sei o que A gente tem que espionar Por favor, pode mandar aqui Eu e a Júlia Ela é minha parceira Ela vai me ajudar nessa É isso Agora quer saber de uma coisa? Chega de espionagem agora Trollagem Deixa isso aí pra amanhã Ou pra outro dia Vamos pro churrasquinho Ó, vai colocar um somzinho pra nós E só marcha Cadê o som? Cadê o som? Aqui o som Ok Ó, vai colocar um somzinho pra nós